O plantão do jornal Atemporal informa, morre Vladimir Herzog. O Jornal da Tarde acaba de noticiar a morte do jornalista nas dependências do doicote. Dois dias depois do jornalista se apresentar a O para prestar depoimento. Segundo a nota oficial do Exército, a conclusão do laudo do IML atesta asfixia mecânica por enforcamento. Com perplexidade, jornalistas denunciam a pressa com que o sepultamento foi realizado e a recusa recebida pela viúva ao tentar realizar um segundo exame de corpo de língua. Instituições como o Sindicato dos Jornalistas e a Ordem dos Advogados do Brasil reagiram e cobram esclarecimentos e coordenação dos responsáveis. Legenda Adriana Zanotto